Bom dia a todos, terça-feira dia 28 de novembro, comentar aqui as bolsas internacionais, bolsa de Londres vai aí repicando, mas ainda dentro da zona de congestão, mantém viagem negativo, porém o IFR já virou no pra cima, bom volume nessa alta de hoje, ainda é cedo para falar numa retomada de altas, mas vai deixando o cenário um pouco mais animador para os próximos dias. O DAX perdeu pressão, segue bem lateralizado, bando de Bollinger praticamente horizontais, IFR indefinido e volume fraco, colaboram para esse cenário de congestão. A bolsa de Xangai teve um repique, deixando praticamente um piercing pattern, que é um padrão de reversão, então hoje, na madrugada de hoje, se romper a máxima de ontem, vai favorecer aí um repique buscando a média de 21, ou esse topo aqui na região dos 3, 430. Encerrando nosso giro aí, tradicionalmente com Dow Jones, segue congestionado, testando o topo, renovou no topo histórico, mas ainda não conseguiu pegar pressão realmente para dar mais uma puxada para cima. Bando de Bollinger seguem bem estreitas, sinalizando aí possível boca de jacaré quando tiver esse movimento, que a princípio deve ser altista, pois está acima na média de 21, os preços testando aqui o topo da congestão, IFR lateralizado, mais uma inclinação positiva, então tem vários sinais indicando que a alta deve ser retomada em breve no Dow Jones. Esses foram os destaques internacionais, bom dia a todos e bons negócios!